Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês uma sleeve da iPlace que eu comprei hoje, ela é de couro. Eu tava olhando a sleeve da Nordwag, mas aí passeando lá no shopping eu passei... Eu fui procurar uma capa lá pro outro iPhone e acabei que eu encontrei essa sleeve e eu curti demais. Tinha ela marrom e preta. Então, originais iPlace, linha Pampas, 100% couro, na cor preta, compatível com o Macbook, até 3 polegadas. A vista saiu R$269,00. Então, tem aqui essas características. Reparem aqui no acabamento dela. Eu gostei bastante do zíper. Um zíper de boa qualidade, bonito. O material é bom, tamanho bom. Olha o interior, tanto que é bacana, galera. Ela vem com esse saquinho aqui. Ainda tem que descobrir. O que eu vou carregar aqui dentro, né? Porque... Acho que ela não cabe aqui. Vamos ver. Parece que cabe. Ela é acolchoada. Gostei bastante do acabamento. Ainda mais por ser couro, né, galera? Então, material que eu nem preciso falar o quanto eu gosto, né? Então, vamos pegar aqui o meu Macbook Air. É o M1. A gente vai colocar... Aqui. E a gente pode até pegar o meu iPad Pro com a Combo Touch da loja. Colocar aqui também. Escape. É. Cube ambos. iPad. Mac. Aí, como eu tenho o estojinho dos cabos para carregar os carregadores, etc. Mas, no dia a dia, nem precisa ficar carregando os cabos, né? A autonomia da bateria é muito boa. Então, é super tranquilo. E dá para levar aí para todo e qualquer lugar. Com elegância, qualidade. E, acima de tudo, uma boa proteção para os devices, né? Porque não é barato. Então, a gente precisa investir um pouco mais no transporte. Para a gente usar aqui em cima dele. E é isso, galera. Mais uma vez, atenção aos detalhes. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem aí, galera. Um abraço. Tchau.